E voltando, né, então aqui ó, vocês vão entrar aqui ó, options, OP, né, aí você vai vir na aba, tem várias abas aqui, open e save, tá vendo aqui ó, open e save, tá vendo aqui ó, save as, salvar como, aqui ó, a gente configura o formato pra salvar, então o que que eu faço? Eu sempre deixo na versão 2007, porque a chance de você encontrar uma tocade mais antiga que esse é muito difícil, tá, é muito raro, então eu deixo na versão 2007 que eu sei que vai abrir em 99% das vezes, né, então eu deixo aqui 2007, dou um aplicar e um ok, aí eu venho aqui ó, e salvo, já tá salvo o desenho, né, clico no disquete, o pessoal novo nem sabe o que é isso, né, disquete, disquete antigamente era um, era como se fosse um pendrive, mas com uma capacidade de armazenamento bem menor, né, tinha só um, dois megas de armazenamento, tá, mas ficou aqui o símbolo do disquete, tá bom, então você clica no disquete, tá, e aí o que vai acontecer, eu vou fechar e vou tentar abrir de novo no autocad antigo, no 2013, vou tentar abrir aqui, tô no autocad antigo e vou abrir, será que vai abrir, ó, ó, já até mostrou, abriu, tá vendo, então não tem problema, então essa é a ideia, sempre você configura, tá, vou voltar aqui, sempre configure numa opção mais antiga, então, de novo aqui ó, você vai digitar OP, de Optimus, e dá um N, aí aqui ó, OPEN SAID, você deixa, deixa 2007, tá, 2007, dá um OK, e beleza, tá, aí vem a pergunta, né, pessoal, ah, professor, mas, por exemplo, a Ellen pode me falar, ah, professor, mas eu não tenho, é, autocad em casa, ou meu computador é muito velho, né, meu notebook porque é muito antigo, eu não consigo instalar, né, ou talvez, sei lá, o Eric pode me perguntar, ah, professor, eu instalei um autocad lá na, como estudante, mas deu um pau lá na licença, não tá funcionando, né, ou sei lá, a Janice pode falar assim, ah, professor, eu instalei, só que funcionou durante dois meses, né, que era três anos, e aí parou de funcionar, né, não tá travando, o que a gente faz? Então, o autocad, pessoal, ele é complicado mesmo de instalar, porque ele é um problema pesado, tá, ele é um problema pesado, então ele não é como o Word, ou como, sei lá, o PowerPoint, ele exige que a máquina seja parruda, né, seja uma máquina potente, tá, então, às vezes a gente não tem condições de comprar comprar um computador, então tem que se virar com o que pode, né, então, o que que eu faço? Eu disponibilizo, tá, deixa eu ter, para de gravar, tá travando? O ódio tá travando? Será que a minha internet tá ruim? Tá me ouvindo, pessoal? Ainda tá ruim. Agora tá melhor, Prô. Melhorou, né? Eu acho que quando você tá no vídeo. É, deve ser isso. Beleza, então essa é a opção, né, a opção que eu mostrei, a outra opção pode ser qual? A opção que pode... deixa eu tentar... Outra opção, vocês entram no site do Autodesk, deixa eu fechar isso aqui, ó, você entra aqui, ó, no Autodesk, né, www.autodesk, aí aqui, ó, vocês vão ter aqui, clica aqui, ó, AutoCAD, né, tem vários programas, aí você vem aqui, a versão gratuita de avaliação, vai clicar aqui, aí ele fala o seguinte, ó, em algum momento ele fala, você é aluno, você é professor, aí você pode fazer o cadastro, né, estudantil, é, educacional, que aí você vai ter, é, três anos, é, gratuito, vai usar a licença por três anos. Então, aqui, ó, faça uma download da versão gratuita, então, por exemplo, eu quero AutoCAD, próximo, ó, aqui, ó, o estudante e o professor. Como eu vou usar esse software? Não o coloca empresarial, uso empresarial, estudante e professor. Aí ele vai falar, ó, vai pra comunidade educacional, vai pra lá, aí você clica, aí vai te jogar aqui, ó, ele vai te jogar aqui, ó, pro site da Autodesk Educacional, aí ele fala aqui, ó, desbloqueio o acesso educacional, clica em introdução, poderia ter um link direto, né, mais fácil. Aí aqui você vai fazer a sua, a sua, o seu cadastro, tá, você vai fazer o seu cadastro, aí ele pede um, ele pede, eu não sei se você tá pedindo ainda, ele pede um comprovante, né, aí você escaleia a carteirinha, a matrícula, né, às vezes bateu no print, teve aluno que bateu o print do Teams, aceitou, porque acho que tem um robozinho aqui que não é um ser humano, é um, é tudo automático, algoritmo. Então, aí, quando eu fiz, há quatro anos atrás, nem precisava, você se cadastrava como, 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 no caso, não cadastrei como professor, não pediu nada, né, ele ativou direto, tá, mas enfim, vocês fazem a conta, né, aí depois vocês conseguem baixar o AutoCAD, tá. Pessoal, uma dica, tá, na verdade não é uma dica, é uma recomendação. Idioma, né, linguagem, qual idioma a gente usa? Olha, eu particularmente prefiro o AutoCAD em inglês, tá, por quê? Porque a gente aprende os comandos em inglês, e se você instalou o AutoCAD em português, é, você pode ter um pouco, se você, se você, se você aprender, eu vou ensinar pra vocês em inglês, então eu recomendo que vocês estarem em inglês. Mas, ah, professor, eu não sou fã em inglês, não importa. Na verdade, o que importa é os 20 comandos, 30 comandos que tem que decorar, memorizar, tá, porque se você, se for em português, é, muda. Quer um exemplo? Por exemplo, eu vou abrir aqui um arquivo, esse arquivo aqui, esse desenho aqui mesmo, tá. Esse é o AutoCAD de meu aqui em inglês, tá. Eu vou abrir o AutoCAD que eu tenho aqui em português, que é esse AutoCAD que a gente chama de Civil 3D, que é um AutoCAD pra engenharia, então é um AutoCAD um pouco diferente. Faz topografia, tal, obras, tal. Esse aqui tá em português, tá bom. Mas olha, olha que curioso, né, vou mostrar pra vocês a diferença. Se eu pegar esse desenho aqui, ó, colocar aqui, pegar o AutoCAD, né, dividindo as telas, do lado direito, tá em inglês, do lado esquerdo, tá em português, certo. Deixa eu só mudar aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar o mesmo desenho, tá certo. Vou copiar tudo pra cá, igualzinho, mesmo desenho. Imagina que é o mesmo desenho. Certo, ó, esse aqui é o AutoCAD em inglês, beleza, ó, tá em inglês, né, que é o mais comum. E esse daqui tá em português, ó, tá vendo, ó, língua, polilíngua, círculo, tá. O que que acontece, ó, se eu digitar, por exemplo, no AutoCAD de inglês, o comando, por exemplo, E, no AutoCAD em inglês, ele é erase, que é a borracha, né, que é o simulinho da borracha. Aí eu pego aqui, ó, delete. Já no AutoCAD em português, o E, ele é outra coisa, nem sei o que é. É o esticar, seria o stretch no AutoCAD em inglês, tá vendo, ó. Então já muda, ó, o comando, tá vendo, ó, já muda, tá. Por exemplo, no AutoCAD em inglês, se eu digitar, por exemplo, é, P, PL, poliline, né, poliline, fazer uma linha contínua. Beleza, eu sei que no português também é assim. Se eu digitar PL, poliline, então é a mesma coisa, tá. Por exemplo, H, em português também é igual, é hachura, no inglês também é hatch, tá. Mas, por exemplo, ó, 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 no inglês é offset, é equidistância, é pra você digitar, é, criar linhas, linhas, é, paralelas, né, pra fazer a parede da casa, né, tá. Já no AutoCAD em português não é, se você digitar ó, ocultar, não tem nada a ver, né, então, também não, ocultar, ele esconde os layers, tá, então, já é outro, outro comando, quer ver, ó. Por exemplo, se você digitar no AutoCAD em português, em inglês, LA, de layer, né, as camadas, né, acho que a Renata ensinou isso pra você, né, as camadas. No AutoCAD em português, se você vir aqui, ó, LA, ele também tem de layer, só que a maioria dos comandos não funciona, é diferente. Tá, então, por isso que eu recomendo, é, digitar, instalar o inglês, tá bom. Por quê? Porque eu ensino, comando, tá, teclado, ensino a usar o teclado. Por quê? Porque com teclado você tem mais habilidade, você tem mais produtividade, você produz mais, tá. Agora, se você vai só no botão, tudo bem, aí pode ser o em português, o em português que não muda, né, só que pra você usar o em português com o botão toda hora, você, assim, pra começar a aprender, até vai, pra você ver o símbolo de cada desenho, né, de cada comando. Mas depois que você pega a prática, você vê que no teclado é mais fácil, que é mais dinâmico, tá. Mas, assim, eu ensino no teclado, mas quem quiser, no botão, não tem problema, tá bom. Mas eu, eu prefiro que vocês instale o AutoCAD em inglês, tá, por causa disso. Só uma dica, tá. Se você tem o AutoCAD, ah, professor, eu tenho, eu instalei o português, não quero instalar de novo, já deu, né, tem uma outra hora instalar, quero deixar assim, beleza. Sabe como é que você faz pra acionar o comando em inglês? Tem uma dica, ó, você vai digitar underline na frente. Então, por exemplo, ó, o erase, né, que aqui é este card, o E, se eu digitar underline e o E no AutoCAD em inglês, ó, ele já entende, tá vendo, ó, erase, tá vendo? E aí eu, só que assim, toda hora que você tem que digitar o underline, né, ele é até mais fácil você clicar no botão, tá. Mas é uma dica, se você digitar underline e o começo do comando em inglês, ele entende, tá. Por exemplo, ó, close, fechar, tá, por exemplo, fillet, né, pra arredondar os cantos, tá. Mas array é pra criar, tanto pra fazer uma matriz, né, então também aceita, então pode ser assim, tá bom? Tá, vamos lá, vamos voltar pro AutoCAD. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Posso continuar? Pode. Dá pra ouvir o som? Ainda tá ruim. Ó, três pessoas levantaram a mão, Caio, a Rebeca e a Elie. Pode perguntar, se vocês tiverem alguma dúvida. Eu levantei a mão na hora que tava com o som meio zoado. Ah, só te falar, hein, Zou. Mas é tranquilo. Tá. Rebeca? Elie, vocês não podem falar nada? Tirar. Tá, então, tá bom, beleza. Então, vamos continuar. Vamos lá. Então, onde eu parei mesmo? Tá, no... No caso, né. Ah, aí tem uma novidade, né. E qual que é a novidade? Quem tiver dificuldade pra instalar o AutoCAD, a Autodesk, ela fez uma versão online do AutoCAD, que é chamada AutoCAD Web, tá? Então, acho que tem uns dois anos, né, bem recente. Se vocês virem aqui no AutoCAD, não, no AutoCAD não, tá? No Google, né, no Google aqui, ó. E digitar aqui, ó, é AutoCAD Web, tá vendo? AutoCAD Web. Aí você vem pro segundo link aqui, ó, AutoCAD Web APT. Ó, clica nesse link, tá? Vou deixar até no... Eu vou deixar até aqui no... No chat, tá bom? Pra vocês, ó. Tem um link aqui. Por quê? Aí você vai clicar aqui, ó. Como eu falei, né, tem que ter uma conta, não tá mais claro, uma conta, só conta AutoCAD Web. Eu já tenho, né, então eu vou clicar aqui no entrar. Vou entrar aqui. Olha que legal. Ó, existe a versão, dá um OK. OK. Tem a versão online do AutoCAD. Então, só pelo navegador, você consegue trabalhar, tá? Então, aqui você pode carregar um arquivo que você já fez no computador. Ou criar um novo desenho, né, um desenho do zero. Então, por exemplo, ó. Eu já tenho umas opções aqui. Deixa eu só apagar. Pra não... Pra não dar problema. Então, por exemplo, ó. Eu vou abrir esse arquivo meu aqui, ó, tá? É só clicar nele. Ele vai carregar, tá? Carrega. Olha que legal. Muda um pouco, tá? A aparência, tá? Mas aqui a gente tem a barra de comando. E aqui a gente tem os comandos, ó. No teclado. Tem um décimo dos comandos que tem no AutoCAD normal. Só que aqui tem os comandos principais pra desenhar tudo que a gente precisa. Retângulo, círculo, arco, spiline, né? Spiline é pra fazer curva, tá? Não é um comando muito usado, mas é um comando bacana. Fazer curvas, tá? O que mais? Tem o comando linha infinita, que é o xline, né? Pra você fazer umas linhas auxiliares, ó. Linhas infinitas. O que mais? Tem o comando line, que você já conhece. O comando polyline. O comando hachura também, pra fazer textura. Tá? E o comando array, que vai ser uma trilha. Esse comando aqui, ele é mais ou menos assim. Você clica nele. Seleciona o objeto. Aí ele vai fazer várias cópias. Tanto na horizontal, como na vertical. Imagina que aqui é uma carteira. Então aqui, ó. Retangular. Ó. Tá vendo? Ó. Então, hein? São vários, tá vendo? Aí se eu mover pra cá, pra baixo. É que tá em português, né? Então, já tem uma dificuldade. Se eu clicar aqui, ó. O botão de... Aí eu vou pelo botão mesmo. Se eu mover aqui, ó. Aí eu posso jogar pra cá. Ó. Tá vendo? Imagina que são várias carteiras, né? Esse comando é interessante também. Ó. Ó. Comando Array. Fazer cópias tanto na vertical como na horizontal. Tá? Ó. Ó. Aí a gente tem os comandos de modificar, né? Mover o stretch, o mirror, que é pra espelhar. Imagina que você tem um apartamento. E aí você quer fazer um prédio com quatro apartamentos por andar, né? Você espelha um apartamento só. Né? Por exemplo. Aqui é o apartamento... de um morado. Então, aqui, ó. Por exemplo, vou fazer uma ovelha aqui. Então, por exemplo, o que serve esse comando mirror, né? O mirror. Espeito. Você seleciona. Seleciona tudo aqui. Clica em seguro. Tá vendo? É bem parecido com o protocolo de normal. Dá um enter. Clica aqui, ó. Vou... Clica aqui. Quer apagar o objeto antigo? Não. Aí você pode selecionar de novo. Vem aqui no mirror. Aí eu vou pegar aqui, ó. Aí eu giro pra cima, né? Ó, vou lá. Clica. Não. Aí eu posso fazer, né? Se eu não apartamento... É claro. Eu não fiz a escada, né? Mas, na verdade, eu ainda fui burro, né? Um pouco, não. Porque essa cara é pra dentro. Então, vocês entenderam a ideia. Dá pra... Dá pra fazer... Espelhar de várias formas. Tá bom. Ok, né? No CTRL Z. Qualquer que no CTRL Z pode se fazer. Beleza. Então, tá vendo? Aqui a gente tem os principais comandos, né? A gente tem aqui, ó. XF não vou entrar em detalhe, que é mais complicado. Ó, os layers, né? As camadas. Posso criar um novo layer. Propriedade do objeto. Se eu selecionar, por exemplo, se retangular. Ó. Vamos criar as propriedades. Criar os blocos. Lembra dos blocos? Que é a blocos, né? Que é o bloco dos móveis. Então, também dá pra fazer. Então, aqui dá pra se virar bem, entendeu? Pra quem não tem autocagem, a gente pode... Aí vocês decidem, tá? A gente pode até fazer aí uma votação. A qual AutoCAD usar? Se a gente usa AutoCAD normal ou AutoCAD online. Vocês decidem. A gente pode alternar um pouco. Porque pra mim também, eu não tô muito acostumado. Então, é bom pra mim, eu também pego mais habilidade, tá? A gente pode também até trabalhar nele, se vocês quiserem. Então, vocês decidem, tá bom? E aqui também, ó. O que você pode fazer? A gente pode salvar o desenho, né? O legal é que é na nuvem, né, pessoal? Não usa de pendrive, de CD, nada disso. Você salva tudo na sua conta. Fica lá guardado lá na internet. Né? Que pode acessar de qualquer lugar. É só clicar aqui em salvar. Você salva, né? Você clicar aqui no azinho, ele volta. Você vai perguntar, você quer voltar pro desenho? Salva, né? Vou salvar. Vou descartar. Então, vai precisar dos seus arquivos, dos projetos. E você pode clicar no novo desenho pra fazer um nome aqui, ó. Por exemplo, aula, zero. Professor. Né? Peraí. Abrir. Ele vai abrir um arquivo novo. Fala. Esse da web a gente precisa baixar também? Não. Tá na internet. Só tem que fazer a conta no Autodesk. Tá? Tá, ok. É mais simples, né? Tá. Certo? Então, aqui, ó. Eu não gosto dessa grade aqui, porque... Eu não sei por que é mesmo. Eu não gosto. Vou repetir isso aqui. É uma opção aqui que tira essa grade. Aqui no AutoCAD é... Essa grade aqui, ó. Ela tá aqui, ó. É o Read Mode. É o F7. Eu não gosto dessa grade. Mas aqui parece que ele não tá funcionando. Vou colocar ele aqui. Mas tudo bem. Ó, aqui também dá pra... O que que dá pra fazer? Dá pra... Imagina que você fez o projeto aqui no online e você quer baixar. Também dá. Você volta pra cá. Por exemplo, ó. Vou baixar... Esses exercícios aqui são uns exercícios... É... Avust, né? Que eu dou pro primeiro modo. Você pode, por exemplo, pegar esse... Esse desenho. Ó, tá vendo aqui, ó. Eu tenho uns blocos. Vou usar esses blocos aqui pra movilhar a nossa casa. A quintinete. Tá? Então, por exemplo, eu quero pegar esses blocos aqui, ó. E eu quero baixar no computador. Tá ligado? Eu venho aqui, clico aqui. Descartar. Seleciono ele, ó. Posso excluir, duplicar, mover ou fazer o download. Eu faço o download. Ele vai fazer o download. Aí eu clico e abro normalmente. Vou vir aqui no meu AutoCAD, né? Fechar aqui. Aí eu abro o arquivo normalmente na pasta Downloads, né? Eu abro ele normalmente na pasta do computador. O arquivo, às vezes, o arquivo fica corrompido, porque não aparece isso. Tá? Ele abre normalmente. Então, a gente pode mesclar, tá? Eu, na minha opinião, eu gostaria de usar o AutoCAD web, pra gente treinar. Porque aí, né, todo mundo... Se você tá acessando o Teams, você consegue acessar o AutoCAD, porque é pela internet, né? Então, eu acho que fica mais fácil de todo mundo trabalhar. Olha, quem já tem o AutoCAD instalado e prefere, usa, não tem problema, tá? Mas, assim, vamos fazer. Eu vou usar esse daqui, pelo menos pra Kitnet, tá bom? Vou usar esse AutoCAD online aqui pra todo mundo acompanhar. Depois, a gente pode usar o normal, beleza? Aproveitando o gancho da Kitnet, né, do AutoCAD online, o que eu queria mostrar pra vocês? Eu não sei se vocês têm contato com outros professores, né? Mas, geralmente, o pessoal já sabe. Eu tenho um canal no YouTube, chamado... Meu nome mesmo. Deixa eu entrar aqui. Só aí, só pra... Uma pausa aqui, três e três. Ó, eu vou entrar aqui como... Imagina que eu tenho o meu irmão. Se eu entrar no YouTube aqui... E o meu nome aqui é o Bruno Tonio. Aqui a gente tem o canal. Eu trabalho com a parte de mapeamento, tá? Não é... É a tecnologia que a gente chama, mas tem a parte de... Pra vocês. Vocês vêm aqui em playlist, tá? Aí, aqui, ó... Aqui tem bastante coisa, tá? Tem um curso aqui de AutoCAD. Vou mostrar pra vocês individualmente. Tem um curso aqui de AutoCAD com a topografia. O pessoal que já fez aí a gente fica só. Tem aqui várias coisas com a topografia. Aí tem um curso básico aqui de... Cadê, cadê? AutoCAD 3D, tá? AutoCAD 3D. Pra desenhar em 3D no AutoCAD. Aí depois tem aqui, ó... Cadê? Aqui, ó... Exercício... Isso aqui é legal. Exercício propósito, né? São exercícios avulsos. Cada exercício é um comando. Tá? Então tem 18 vídeos. Cada vídeo é um comando principal do card. Então, comando... Desenhar perspectiva, comando arco, retângulo, elipse, né? Cada um é um exercício. Aí que mais tem interesse pra vocês, né? Que não existe. Cadê? Aqui, ó... Ó... Tá vendo? Vocês é RDPI 2, né? Eu costumo gravar as aulas de RDPI. Eu gravei. Na verdade, eu já dou aula 4... Já faz 5 anos que eu dou aula pra DI. Eu gravei uma aula completa lá em 2016. Já faz 5 anos, né? Mas, tá vendo? Não. Foi um projeto completo. Tá vendo? Aqui, ó... Ó... Projeto interdisciplinar um... Na ocasião, foi uma... Na ocasião, a coordenadora era da Sheila. A pessoa da Sheila. Não sei se vocês conhecem ela. Então, aí, na época, ela propôs esse... Esse apartamento aqui, ó... Deixa eu ver... Aqui, ó... Aí, ensinou a fazer a planta de localização e tal, né? Era um apartamento. Tá? A gente pode também... Eu posso também criar com vocês a playlist pra... De todas as aulas, tá? Aqui, ó... Tô dizendo que era um apartamento na ocasião. Semestre passado, eu não me lembro. Ó... Tá vendo? Tem um apartamento. Aí, aqui, tem a fazer cotas, os móveis, tá vendo? Colocar na folha, fazer os portes, né? Ó... Tá vendo? Todo o processo. Deixa eu ver se eu acho aqui no final. A planta. Eu dei o protagonismo. Ó... Você vê a folha completa? O corte, né? Deixa eu ver se tem a folha completa. Lá em 2016, foi um apartamento que a gente fez. É um apartamento. Semestre passado... Deixa eu ver se eu dei disciplina. Pessoal, semestre passado. Dei, ó... Curso RDP em segundo semestre de 2020. Então, o que o pessoal... Nem me lembro mais. O que o pessoal aprendeu lá? Deixa eu ver qual que era o projeto, né? O pessoal que hoje tá no terceiro, né? Foi o quê? Eu acho que no semestre passado não teve projeto interdisciplinar. Ah, não. Teve sim. Aqui, ó. Foi da Tânia, da professora Tânia. Ó. Ó. Criando prancha. Tá vendo aqui, ó. Criando a prancha do desenho, né? A folha. Ó. Tá vendo? Criando a folha. Ó lá. Ensinando como colocar na escala, né? O desenho. Aqui, na casinha, foi um apartamento também. Vamos colocar aqui na aula 12. Planta de paginação, né? Planta de paginação. Então, cada aula é uma... Depois eu sugiro vocês olharem. A gente vai fazer isso. Cada aula eu vou criar um processo, né? Fazer a corte, a planta, o mobiliário, o porte A, o porte B, elevação, paginação, planta de localização, cobertura, né? Cada processo a gente vai ter, a gente vai fazer separadamente. Só que ainda não tem definida a planta, né? A planta do projeto interdisciplinar. Então, assim, o canal, ele é bem rico em conteúdo. Dá pra vocês aproveitarem bastante coisa, tá? Além disso, tem outras coisas aqui também. Tem um monte de coisa. Tem... Tem a parte de instalações hidráulicas. Tem aqui, ó. Kitnet. A gente vai começar, semana que vem, com essa... Desenhando isso daqui, ó. A gente vai desenhando a kitnet no AutoCAD, tá? Então... A gente vai desenhar aqui, ó. A kitnet. Eu explico como que desenha a kitnet. O primeiro vídeo, ó. Passo a passo. As linhas, né? No primeiro vídeo, vai até fazer as portas de janela, né? Aqui. No segundo vídeo, são dois vídeos de uma hora, tá? Um pouco longo. A gente vai fazer isso, ó. Aí eu ensino a mobiliar. Tá vendo? Vou passar o PDF pra vocês depois. Né? Imprimir, ó. Usar a folha. Tá vendo que a folha já é personalizada da escola. Tem o carimbo, né? Da escola. A ideia é vocês me entregar, eu vou avaliar, né? Usar as fotos. Então... A kitnet é um... Um treinamento, né? É... Reaprender os comandos, tá? Pra vocês já ficarem mais craques pra fazer depois um... O projeto interdisciplinar, né? Que é mais complexo, né? Aqui é bem simples, né? Uma kitnet de 5, 25, 5. E aí, tem tudo aqui, tá? Vou até mostrar pra vocês aqui o PDF. Se vocês quiserem baixar, eu vou deixar até o link aqui pra vocês copiarem o material depois. Vai trabalhar aqui, ó. A gente vai ter... Cadê? Cadê? Ah, tá aqui. Aqui, ó. Exercício de fixação, ó. A gente vai fazer essa kitnet, ó. É, é a mesma coisa. Ó, a gente vai fazer essa... Essa... A gente vai trabalhar nessa kitnet aqui, ó. Tá o PDF. A gente vai fazer do zero, tá? Esse aqui também tem o template, né? Ó, esse arquivo é legal. Biblioteca básica. A gente vai usar... Deixa eu baixar pra vocês. É um arquivo que já tem alguns móveis. Já tem configurado aqui. Bastante coisa, tá vendo? Deixa eu... Eu não sei porque ele mostra isso. Ó, tá vendo? Eu criei esse arquivo. Quer dizer, na verdade... Eu peguei da internet e só complementei, né? Então, aqui a gente tem bastante blocos, né? Olha que legal. Eu tenho uma biblioteca bem... Completinha, né? Dos blocos. Essa aqui é a versão... Eu brinco, né? Essa aqui é a versão rica. Essa aqui é a versão pobre, né? Essa aqui é a versão standard, né? Que é a kitnet, né? A gente vai usar aqui da kitnet. E o principal. É o principal.